Este bichinho aí é o Brasilodon quadrangulares. Segundo pesquisadores, ele viveu aproximadamente 225 milhões de anos aqui no Brasil. Mais especificamente, no interior do Rio Grande do Sul. Um animal de 20 centímetros e que pesava 15 gramas. Pequeno e antigo. O Rio Grande do Sul já é conhecido há muito tempo como uma região que tem muitos fósseis, especialmente de um determinado período geológico, no caso é o chamado período Triássico. E esse fóssil foi encontrado numa região próxima de Santa Maria, que se chama Faxinal do Soturno. E nessa região, então, a gente tem alguns afloramentos fossilíferos e num deles foram encontrados já vários fósseis desse mesmo animal. Ele já é conhecido, na verdade, desde 2003. Eles foram descritos como pequenos roedores, de sangue frio e seriam ovíparos, animais que colocam ovos para a reprodução. Mas não seria bem isso. Mas um estudo de paleontólogos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e de pesquisadores ingleses mostrou o contrário, a de que o Brasilodon seria um mamífero e considerado o mais antigo do planeta Terra. Como a gente só tem os ossos, tem que ser algum critério baseado em ossos. Então, o critério usado na paleontologia para identificar mamíferos é a presença daqueles três ossinhos que a gente tem no ouvido. O martelo, a bigorna e o estribo. Só os mamíferos têm isso. Então, se a gente encontra um fóssil que tem esses três ossinhos, ele é considerado um mamífero. Como esse nosso fóssil não tem ainda esses três ossinhos bem destacados no ouvido, por essa razão ele não era considerado um mamífero. A pesquisa começou com o Sérgio Cabreira, um dentista gaúcho que decidiu fazer doutorado em paleontologia na URGS com este professor. O aluno aproveitou o conhecimento na odontologia para aprimorar a descoberta. Ele passou a estudar não apenas o Brasilodon, mas outros pequenos animaizinhos que ocorrem junto com ele. E aí surgiu a questão. Bom, se os ouvidos não podem nos dar uma informação sobre se o animal mamava ou não, de repente os dentes podem. Porque os dentes de mamíferos, eles são muito característicos. A tese de doutorado foi publicada numa das maiores revistas científicas do mundo. O que isso vai levar é uma discussão se a gente não deve mudar os critérios de olhar para um fóssil e dizer se ele é mamífero ou não. Agora, ao invés de olhar para o ouvido, o melhor seria olhar para os dentes. E como esse nosso fóssil é pelo menos 20 milhões de anos mais antigo do que os primeiros que já são considerados mamíferos por causa do ouvido, então isso puxa a origem dos mamíferos pelo menos 20 milhões de anos mais para trás. e traz para cá, para o Brasil e para o Rio Grande do Sul, até o momento, o mais antigo mamífero.